Sérgio, estão surgindo algumas figuras novas na legislação. Primeiro foi a tal da intervenção federal, agora exílio militar. São eufemismos de quê? Olha, de um fenômeno patológico, mas que tem consequências políticas importantes. Quer dizer, uma pessoa que diz que ele não dará um passo atrás enquanto o comunismo não cair, ele está se referindo a algo que não existe. Agora, o que é espantoso, não é tanto que uma pessoa como essa se manifeste, organize, é condenável. Eu acho que tem que prender, tem que retirar do local, etc. É o silêncio do atual presidente da República. Às vezes a gente esquece que ele continua a ser o presidente da República. Porque são manifestações que contrariam o princípio democrático e o princípio de ordem pública. E ele mantém um silêncio absoluto e eu acho que é um silêncio calculado. De um lado, ele tem receio de, ao se manifestar, se complicar ainda mais do ponto de vista jurídico. Por outro lado, ele não tem coragem nem interesse de, se não condenar, pedir aos seus adeptos que se retirem da frente dos quartéis e ainda mais de gente que está fazendo bloqueio de estrada. Outro dia, sequestraram um rapaz em Santa Catarina, submeteram o rapaz à tortura psicológica e tal. Então, nós estamos vivendo uma situação espantosa. O país continua doente e eu acho que os próximos quatro anos o grande desafio é normalizar o país. A Procuradoria-Geral da República pediu, inclusive há pouco, a suspensão do porte de armas da deputada Carla Zambelli, que protagonizou aquele episódio às vésperas da eleição aqui em São Paulo. Pondel, já era uma boa edição para você vir com a sua famosa camiseta da União Soviética. O advogado, na reportagem, falou sobre liberdade de expressão, que é tão defendida pelos manifestantes. Existe, afinal, um direito absoluto? Não. A liberdade... Não existe nenhum valor que você possa discuti-lo fora de contextos. Por exemplo, você não pode fazer um movimento pedindo para destruir a democracia fazendo uso do direito de liberdade de expressão. É claro que, como dizia o Sérgio, o cara fala... Por isso eu devia ter vindo com essa camisa, na verdade, da União Soviética. Mas, assim, o cara fala até o comunismo não dominar o país, que é uma loucura. Mas isso tem consequências. Uma delas que chama atenção, o Sérgio falava do silêncio do Bolsonaro, que parece que renunciou, é o silêncio, inclusive, de muitas autoridades policiais. Aquilo que aconteceu em Brasília, lá, semana passada, na verdade, eu acho que está prendendo pouco. O processo é lento, confuso. Acho que a contaminação de setores do Exército, setores da polícia, que são instituições de Estado e não de governo, certo? E que isso é muito ruim, porque, senão, muito mais gente já estava presa. Os caras estão pedindo... Aquilo que foi feito em Brasília é ato de vandalismo total, queimar o ônibus, tentar jogar pelo viaduto.